Música Então fala gente, mais um vídeo E no vídeo de hoje temos muitas coisas pra fazer Nesse Good Game Quem viu o último vídeo de Good Game Sabe que o líder da minha aliança Tá pedindo pra eu arrumar As ordens públicas Do meu castelo E é isso que nós vamos fazer hoje Vou mostrar um pouquinho pra vocês Como eu vou arrumar as decorações E também eu vou atacar junto com vocês Vendo, sei que é muita pressão Mas vou atacar um Corvo Sangrento Então bora lá Ok, já estamos aqui Pra começar a atacar E eu vou escolher aqui Esse Terror Demoníaco Sei que é um nome muito sombrio Mas fui eu que escolhi Coloquei a metade Mais ou menos a metade Eu deixei o zoom assim Um pouquinho perto pra vocês conseguirem ver Os soldados que eu estou colocando E nesse Corvo Sangrento Nós vamos tentar Alcançar mais glória Pro nosso castelo Porque é isso que importa E eu vou aumentar a velocidade Do vídeo Pra que vocês consigam ver aí Como eu vou atacar Esse Corvo Sangrento E também pra vocês não ficarem ouvindo Minha voz aí Durante muito tempo Então vamos lá Vídeo rápido Pronto 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 Então beleza, acabei aí de preencher tudo E temos 37 minutos Pra que esse ataque se realize E pra aproveitar eu vou entrar no meu castelo Pra nós começarmos aí A mexer nas nossas decorações E eu também dar uma decoradinha no meu castelo Beleza Então temos que aumentar a ordem pública aí Do nosso castelo E as ordens públicas são Essa coisa verde e vermelha Embaixo da pedra e da madeira aí Que está mostrando Então eu tenho que fazer isso Eu tava com muita preguiça de fazer isso E eu tenho muitas decorações guardadas Eu vou até mostrar aí pra vocês Vou ter que dar um zoom Tá aí, o zoom não vai durar muito né Porque até a hora que eu estava gravando Foi muito rápido que eu fiz esse zoom Mas tá bom Então aqui eu tenho muitas decorações boas Muitas mesmo Que aumentam demais a ordem pública E quando eu terminar de decorar Eu vou mostrar pra vocês a ordem pública né Porque eu tenho que mostrar pra vocês que funciona Beleza, eu já dei uma mexidinha E as minhas ordens públicas Minha ordem pública no caso né Ficou desse jeito aí E aumentou um pouquinho Não porque aumentou consideravelmente E tá faltando comida né No meu castelo Porque eu tenho muitos soldados Mas nós vamos corrigir Isso aí com o tempo E nós temos que esperar né Nosso querido exército Destruir aquele castelo Do senhor Corvo Sangrento Ok, já estou aqui com muitas e muitas mensagens Eu ataquei alguns outros castelos Enquanto eu esperava E está aqui nossas estatísticas Conseguimos mais 67% Não, 67% de glória E mais 4% de experiência 10 soldados feridos Mas acontece Esse vídeo foi simples Foi rápido E aí está aí Minhas outras vitórias Eu ataquei outros Corvos Sangrentos E outros Barões Usurpadores também Que são mais fracos Então gente É isso o vídeo de hoje Eu vou falar uma coisa Estou pensando aí Em voltar a gravar No PC Sei que o meu PC é muito lento Mas naquela época O canal cresceu muito Quando eu estava jogando no Good Game E eu vou voltar provavelmente A gravar no Good Game Só que não vai ser no servidor do Brasil Vai ser no servidor de Portugal Que o meu amigo Nos comentários sempre está pedindo Que é o Carlos aí Ele sempre pede Então é isso gente Tamo junto Valeu Falou